As Forças Armadas vão supervisionar a adoção de medidas para fortalecer a política de defesa cibernética do Brasil. Uma portaria do Ministério da Defesa que detalha as ações que devem ser adotadas foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. A defesa cibernética tem o objetivo de proteger os sistemas de informações do país, além de produzir conhecimento de inteligência e, se necessário, provocar danos aos sistemas inimigos de informações. Mais detalhes sobre esta medida, acesse o site da Imprensa Nacional. De Brasília, Daniela Almeida.